Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos embora aí falar de Arthur. Arthur acorda cedinho aí e deixa uma dica, vamos acompanhar aí o vídeo? Oi família, ontem bom dia, meu Deus tremendo de frio, que isso, uma ótima semana aí pra todos, né? Eu sou, daqui a pouco novidades, seria ainda uma diquinha aí pra vocês. Será BBB? O que vocês acham? Vamos continuar aqui acompanhando pra ver quais as novidades que o Arthur vai trazer aí pra gente, hein? E quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.